Fala canal e canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal no vídeo, hoje tá muito, muito legal Mas antes, eu quero me desculpar por ter não postado o vídeo de ontem, tá? Me desculpe mesmo Mas eu não vim falar de vídeo de ontem, vou falar 5 ideias incríveis para você começar um canal no YouTube Sim, gente, tipo, muito fácil, muito criativo e tem, tipo, muita gente que tem medo de criar, gente Tipo, eu vou falar nesse vídeo antes, mas eu vim aqui falando lá, mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal E aperte o sininho da notificação, se você perdeu algum vídeo, faça a Maratona Isa Temos duas setas no canal, três, né? Minecraft Free Fire e a da menina do skate Eu tô muito atrasada com as séries, tá? E... E é isso, vamos começar Primeira coisa, crie um cumprimento ou uma frase de abertura personalizada Igual eu começo meus vídeos Oi, gente, tem que ser uma frase, tipo, eu ainda vou arrumar, tá? Tem que ser fascinante, tipo, que nenhuma pessoa espera, tá? Primeira coisa, tipo, uma frase Seja bem-vindo ou bem-vinda, tipo Inspiração se chama a palavra, inspiração Dois, resume o conteúdo do vídeo em uma forma cativante Tipo, tem muita gente no YouTube que fala, gente Isso a gente não gosta, né? A gente fica lá pulando aqueles vídeos lá Então não fale muito, tá? Não fale muito, tipo Só algum jogo aí sim você vai ter que falar, né? Que você vai explicar o jogo Mas é isso, não fale muito, tipo, de alguma coisa É enjoativo, tá? Injoativo, muito enjoativo Dois, seja leve Como assim leve, né, Lau? Tipo, como que eu posso explicar pra vocês? Se inspirar Porque, tipo, igual eu Eu fiquei muitos anos sem gravar vídeo pro canal, né? Porque eu não tinha ideia Até me acostumar E é bem difícil Então seja leve Desperte curiosidade Tipo Tipo Que ninguém soube Mas vai saber por você Tipo Top 10 Top 5 Top 20 Uma curiosidade de você De outra pessoa De famoso Tô né lindo Tô né nana E Enquanto você não falar o último Agradece o seu like Se inscreve no canal E a partir da notificação Se você perdeu algum vídeo E faça a maratona E eu vou dar uma dica extra É Seja sempre alegre Tá? Tenta mostrar Companheirismo Trollar Cria seu próprio vídeo Sua própria inspiração Da sua ideia É uma dica que eu dou Que eu dou pra mim mesma E o 5 Capriche na vinheta De abertura Eu tô correndo atrás disso De vinheta Tá? Juro pra você Que eu tô correndo atrás disso De vinheta Mas é porque Eu já tive vinheta Aqui no canal Tipo Legal e assim E eu tenho uma Na minha galeria Só que tipo Sabe? Eu não sei o que eu tô pensando Tô pensando em fazer com as fotos minhas Sei lá Gente Tô me inspirando Aqui nas minhas vinhetas Capriche bastante Gente Porque tipo Você pode pôr um monte de brilho Mas talvez meninas Não gostem de brilho Então seja Meio a meio Sabe? Não tô falando Que meninas Não gostam de brilho Mas tem alguns meninos Que não gostam de brilho Então tipo Se você põe mais alguma coisa Homem Talvez as meninas Não gostam Então fique meio a meio Põe uma foto sua Tipo Seja bem-vindo ao meu canal Estou falando Para essa aventura Sei lá Uma coisa assim Que também é uma vinheta Para uma série Para uma coisa Para uma tag Sei lá gente Mas Foi esse o vídeo Espero que vocês gostaram Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau